Fala aí meu amigo comprador da Horde, como vai você nesse dia maravilhoso? Criptomoeda que pode te deixar rico também é a Horde, tá pessoal? Porém, eu só compraria ela no pullback, eu tava esperando ela bater o pullback, ela não bateu. E agora eu tenho esperança de comprá-la mais barata, tá? Ela que tem um supply de 21 milhões igual a o Bitcoin, tá? O market cap dela é de 1.5 bilhão de dólares, 383 bilhões nas últimas 24 horas. Ela subiu quase mais de 1.000%. Essa criptomoeda foi espetacular esse ano que passou, tá? 52% é a alta dela nos últimos 30 dias, mas nos últimos 14, nos últimos 1.89, nos últimos 24 horas Mas ela cai aí e possivelmente parece que tá perdendo a força compradora também, tá? A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse canal e a oportunidade que essa criptomoeda pode te dar. Será que ela vai bater os 500 dólares? Quem sabe mil dólares? Quem vai saber quanto essa criptomoeda vai bater a partir de agora? Mas é uma grande, é uma mega aposta de mercado, na verdade. Eu vou ficar de olho pra tentar comprá-la muito barata, tá? Porque caro eu também não pago, eu já falei, eu prefiro comprar outra criptomoeda que me dê a oportunidade Do que pagar caro em uma criptomoeda e ficar preso no topo. Esse aqui é o gráfico dela, da Binance, tá? Veja, pessoal. Uma explicação pra vocês muito rápida, não vou tirar esses caixotes que eu deixei. Ela foi lançada na Binance, subiu. Não perdeu fundo na segunda semana, não perdeu fundo na terceira semana, não perdeu fundo na quarta semana, não perdeu fundo na quinta semana, continuou em alta, não perdeu fundo na sexta semana, não perdeu fundo na sétima, não perdeu fundo na oitava e agora ela perdeu fundo. Olha que coisa engraçada. Pode ter sido um falso rompimento? Pode. Mas essa alta aqui, dos 5 dólares, onde ela abriu na Binance, até os 92 dólares, que foi a máxima dela aqui na Binance, máxima maior do que a de lá, vai pedir uma retração. Eis o X da questão. Porque se a retração for começar desse ponto que a gente tem aí agora, ela tende a corrigir, tá? A pelo menos a região dos 38 dólares. Eu quero ver mais, eu quero ver sangue no mercado, eu quero ver os 23 dólares. Não acho que vai, tá, pessoal? Eu já vou adiantar logo, não acho que vai. Eu quero comprar o fundo deste caixote aqui do diário. Até porque, para facilitar a minha vida, uma compra, numa posição que eu pelo menos tenha a expectativa de 100% de alta, eu vou largar um trade maior. Se ele bater 100%, eu vou tirar 50%, que é todo o meu investimento, e deixar o lucro para a out-season para ver o que é que acontece, tá? Então, é uma criptomoeda que eu, Raul Maru, quero ter na minha carteira. E não consegui colocá-la na minha carteira devido ao seu preço. Quando você fala de toda essa guerra aqui, de um teste do meia 1.8 de fibro nos 38 dólares, a gente viu ela dentro desse canal, rompeu o canal, não conseguiu se desenvolver muito, tá? Rompeu o canal, tá formando um ombro, cabeça a ombro, pessoal. Onde é que você está vendo isso, Ramara? Aqui, jovem, para dar uma... Se ela concretizar esse ombro, cabeça a ombro aqui, ó, ou daí mesmo voltar a cair, a gente vai ter aí, provavelmente, o tamanho desse pescoço para baixo, tá? Então, a gente tem um topo aqui, bem definido, o fundo aqui, bem definido. Perdeu esse fundo, projeta tudo isso aqui para baixo, tá? A projeção dessa bigorna aqui para baixo é nos 30 dólares, então os 30 dólares é mais interessante, porque se ela voltar aos 60, eu já faço 100% do meu investimento. Então, é o que eu espero, é esse pullback de semanal. Porém, se ela vier aos 30 dólares, olha que coisa maluca, é a projeção dessa criptomoeda, tá? Se ela vier aos 30 dólares, você pode projetar ela numa outra alta de semanal, tá? Olha o próximo alvo dessa criptomoeda, por isso que eu quero muito entrar nela, é 150 dólares. Então, a oportunidade para a alt-season dessa criptomoeda pode ser uma das criptomoedas que você vai ganhar muito dinheiro. Então, eu vou buscar altas mais fortes da ORD, tá, pessoal? Então, eu estou ligado aí na ORD para pegar o melhor ponto de compra possível. Os indicadores aqui, deixa eu ver se formaram, formaram. Então, indo para a sobrevenda, o MACD ainda está muito esticado, eu quero ver ele respirar pelo menos na média central. O Vortex está aí virado em paralelo e o Stochastic, o RSI indo para a sobrevenda. Sem contar que o RSI já chegou na sobrevenda, então a gente precisa de pullback. Tivemos o cruzamento da média de 8 com a média de 20, isso já é um sinal de alerta. Se o preço passar aos 67, a gente sabe que ele vem testar aqui a banda de Bollinger. Se relaxar o preço, ele vem caindo devagarzinho enquanto o Bitcoin estiver fazendo pullback, até ele buscar as próximas altas. Eu sou o Raul Mauro, criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!